olá pessoal danilo santos para mais um vídeo estava aqui cortando pneu foi mais de uma hora para cortar quatro pneus mas agora fui para a escola aprendi e agora sou professor agora vou ensinar aqui como cortar um pneu fácil primeiro aprendi agora vou ensinar vou cortar aqui eu vou passar aqui para minha mulher e ela vai me filmar na velocidade que eu estava cortando vou ter que cortar 30 pneus e ia sair o que? quase uma semana para cortar esses pneus e derrubei ele para lá para ajudar ele vai se esforçando passa um pouquinho de detergente tá pegando bem aí? tá tá sim eu acho que ele vai se esforçar um pouquinho agora Pelo menos de um minuto para cortar Ficou mais fácil Obrigado, tia Aqui eu peguei uma cadeira que eu já tinha Fiz um corte no meio Botei essa tauba Amarrei de arame E passo detergente para cortar Que fica muito mais fácil Deixe seu like e se inscreva no canal Valeu